O que é que eles são do desmanche, mano, entendeu? Não pode. Ixi, caralho. Não pode isso. Vai lá direto que eu ia falar direto com o Coringa, porra. Vai explodir o cão. Tá falando gasolina, viado. E eles... Não, não, não. Não, tá não. É gasolina, viado. Não, vai reto, vai. Só corre, só corre. Se explodir não é borrinha. Tem problema não. Deixa eu falar. Eles ainda falaram bem assim, ó. É... Desmanchar carne lá no... Onde que eles falaram? Desmanchar carne lá no... Não, sem contar que eles estão sem máscara, mano, entendeu? É, verdade, mesmo. Eu vou denunciar eles pros caras mesmo lá, mesmo. É isso aí, é isso aí. Não pode roubar na frente da pessoa, né? Não, assim não. Não, deixa, deixa. Deixa que eu resolvo. Fica tranquilo que eu vou resolver essa parada aí. Pode ficar de boa. Eu tô cá, tá aqui, ônagas? Tá vendo? Tá aqui, pode. Aí mesmo, aí mesmo. Aí mesmo. Dentro do desmanche ali. Olha lá, acabou de entrar lá no desmanche, ó. Que é isso, meu parceiro? Como que você pega a maroc do cara assim? Quem pegou, pô? Aí de vocês, hein, cara? Eu tava conversando com vocês, pô. Foi você? É a maroc aqui não. É o seguinte, cara. Eu vim falar com o Coringa. O parceirador tá batendo aqui? Coringa não tá aí, cara. Fala com o Madruga ali, ó. Madruga é gerente. Cadê o Madruga? O quê? Madruga, vem cá. Ô, Lula. Vou agora. A Lula aí. Minha maroc tá ali dentro, não tá? Já é, ela desmanchou. Não, não, não. Os cara... Ó, os cara desceu pro outro lado lá, ó. Vem atrás pra matar. Vem pra cá não, pô. Ó, é o seguinte. Nós vim atrás. Escuta. Deixa eu falar. Os cara, os cara daqui do desmanche, estão sem marco, ó. Eles falaram que era. Estão sem marco. Eles falaram lá que era, tá? Eles falaram que era. Falaram lá da vinte e quinta que era. Aí eles pegaram, aí eles pegaram, chegou outro cara de moto lá que até abandonou o moto pra trás, aí pegou isso da Robozona ali, ó. Dessa Robozona que tá encostada do lado aqui, ó. Não, mas é o que esse que tava junto. Esse aqui tá do lado aí, ó. Quem tava junto? Viu? Esse daí, ó. Esse cara daqui. Esse aqui e esse careca aqui. Depois eles botaram o cabelo aí. Ih, deve ter sido os cara lá da DK, pô. Não, mas não tô viajando, não, mano. Parece que assim, os cara... Nós tava lá com você, mas não foi nós, não. Os cara falou que tava aqui. Mas tá onde, pô? Mas o que que tá aqui, pô? Não tem caminhonete aqui, não, mano. Os cara roubou a caminhonete, aí nós veio atrás na perseguição. A gente tava começando com você. A gente tá começando com você. A gente tá começando com você, entendeu? Não, 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 não. Ele pegou a direita ali, ó. Deixa eu falar. Quem que é o gerente? Quem que é o gerente? Fala comigo, fala comigo. Vem cá, eu e você, vem cá. Cara, o bombado desmaiou, vocês nem perceberam? Chega aí, mano. Deixa eu falar pra você, pai. Os cara fez sacanagem, entendeu? Nós tava tudo na zoeira. Mas a Amarok não chegou aqui, pô. Deixa eu falar, deixa eu falar. Os cara chegou, mano. O cara ali já falou que já foi. O cara ali falou... Ah, pintada que eu não vi, pô. É, ele falou, cadê a Amarok? Ele pegou e falou, já foi, já foi. Deixa eu falar. Nós tava na zoeira ali, tá ligado, mano? Aí os cara falou, então eu brinquei. Vou ali buscar uns carros pra eu me furtar. Ele pegou e falou, é, pintura. E falou que era aqui, tá ligado? Aham. Aí tá. Aí pegou e chegou outro cara lá. Aí eles pegaram, pararam o carro na frente da Amarok. Nós tava pro lado de trás da Amarok. Aí eles pegou e veio, tipo, trocando ideia pra tentar... Pra tentar segurar nós lá, tá ligado? Mas nós tava perto do carro. Ele tentou, tipo, só chamar a nossa atenção. Enquanto isso, outro cara foi lá e abriu o carro e saiu jogado. Até deixou a moto preta, com os detalhes vermelhos, que é de facção aí. E deixou pra trás. Mas você foi pra onde? Foi na frente do Tequila lá? Foi lá mesmo, mano. Esse cara fez feio. Depois eu vou dar uma desenrolada com isso aí. Pode parar, mano. Vou dar uma chamada de xinx ali, já? É nóis, tamo junto. Porque essas porra desses moleques de ação é foda. Sabe como é que é, mano? Tô ligado, tô ligado. Os cara quer só sair e zaralhar. Mas eu vou dar uma conversada aqui, já? Já é. Tem corda aí pra me pegar o zangado? Isso não tem, não tem não. Vou chamar o médico aí. Chama ali, chama ali. Hum, tô sem celular. Você consegue chamar a fã, por favor, mano? Ah, meu, vou pedir um parceiro aqui, peraí. É nóis. Que isso, mano? Os cara fez feio ali, roubou o nosso carro ali. É, mecânico na rua é mais caro. Tô fora. O mecânico acabou de vacarar meu carro, só sacanado. Vai chegar lá. Pô, mecânico, você acabou de vacarar meu carro que eu vi, tá? Eu nem gostei do seu carro. Pô, ele não tava assim não, cara. Ué, cadê o mecânico? Deixa eu puxar aqui com o olho aqui. Deixa eu olhar o olho aqui. 25 mil, pô. Não, vou olhar o olho aqui. Isso é vender serviço que eu não quero, entendeu? Tá me focando? Tá maluco, véi. Coitada desangada aqui. Tô conseguindo saquear ele. O cara não tem nada, cara. Deixa o cara aí, véi. O cara não tem nada, é meu irmão. Então, ah, então não tem nada, não tem nada. Você já viu? Eu vi o meu irmão. Eu vi esse irmão. Eu que andava com ele, cara. Nem te conheço. Mas ele é meu irmão, como que você não conhece? Você é louco? Você bebe? Você bebe? Você bebe? Você bebe? Meu irmão. Vixe, os caras bodybuilder. Tô pagando um sapinho aí que você vai parar lá no necrotério. Para com essas coisas, bodybuilder. É, você é fortinho, mas você não aguenta o chumbo não, viu? Eu não. Jamais que o murro é mais forte que uma bala. Ah, o murro é mais forte que uma bala. Já tá vindo aí a ambulância aí? Não, jamais. Tá bom. Eu tô sem celular pra pedir, cara. Deixa eu ver aqui. Eu tô... Já vamos. Atendido, atendido. Atendido, atendido. Atendeu, atendeu? Ah, de boa. E aí, bombado, a ambulância tá vindo aí, viu, zangado? Pode pá, tomamos janto, cara. Quando eu crescer, quero até um cordão de ouro desse aí. A ambulância vindo. Ah, por favor. Aqui. Aqui, seu médico. Aqui, meu irmão, cara. Ele tá ferido. Caramba, deu, filho. Ajuda a minha irmã aí, por favor. Tem como? Ele pisou na pedra aí e aí caiu. Tá, tá composto. Eu vou aqui fazer os primeiros socorros. Ele pisou na pedra. Puxa, caramba. Tudo bem, o salteu, hein? Foi mal, cara. Tá crempei da fraisora. Você sabe que não foi minha culpa não, né? Você é um peidinho. Pior que esse gregorio pede pra caralho, mano. Eu acho que vocês tomam muita domina, tá ligado? Esse negócio de creatina aí. Deixa o filho padrão da porra, mano. Pô, dá uma água e rapidão venda. Você pode ter que no mínimo uns 5 dias pra tirar esse estudo de merda na minha cara. Tchau, cara, crete, tchau. Fala pro meu, o que que eu preciso pra ter uma pecula? Pra ter o quê? Bate soft. Vai ter que mandar mil reais pra ele. Quanto que eu tenho que ter na mão aqui agora pra você que me vendeu ainda? Vendeu o quê? Pede soft. Eu não tenho arma não, cara. Mas essas coisas não, eu só pego no supino, só. Se quiser, vai dar verba. Fica aí, mano. Fica aí, mano. Vou ter aqui, mano. 3 e 54, passa porra. Deve trocar ideia. Puta que pariu. Calma aí, parceiro. Quanto? Tem quanto pra pagar? Tenho 16 mil. A algema não vende aqui, não. Não dá nem pra você comprar munição com esse dinheiro aí. Ai, mano. Achei. Dá o zangado. Cadê o zangado? Dá o zangado. Ai, novo de novo. Ai, mas não tem gasolina? Dá o zangado. Tem dinheiro pra pagar o seguro? Não, o Coringa vai me ressarcir, mano. Ele falou? Tô de papo com o adiante. Ah, peraí. Que isso, mano? Tentar conseguir. Calma aí, vou tentar. Se eu conseguir tentar pegar lá, é mais mil. E aí, zangado? Caralho, cara. Zangado. Quase faleço. Pera aí, viz. Porra. Pediu desculpa, ele pediu desculpa. Ele tá fazendo um bagulho. Bora lá no espetão lá, cara. Ele tá resolvendo algum problema aí. Ei, pai. Isso não pinta não. Ele tá meio claro que ele vai dar B.O. Ele tá reagindo isso aí. Pediu. É três e cinquenta e quatro. PIX é baixo com o passaporte três e cinquenta e quatro. Certo. Pode passar forte. Quanto que dá? Vinte e mil. Não, vinte e cinco, vinte e cinco. Vai, mano. Oxe, o caralho. Porra, é? O cara que você acalma... Aí, tá, pega. Porra, que atirou? Os caras estão chamando atenção aí, pô. É, a polícia vai vir aí, hein? A polícia vai vir aí. É que eu como pico, aliás. Conseguiu, pai? É três e cinquenta e quatro. Bora lá no hospital lá. Prechou? Pode, pode, pode. Pudinho. Não, não. Treze e cinquenta e quatro. Real Savage. Eu tenho que sair do P1. Treze e cinquenta e quatro. É o Real. Ih, mano. Seu carro tá... Pega esse cara aí, Frank. Pega esse cara. Irmão, é o Real? Isso, Real Savage. Troca eles. Troca eles. Pera aí, rapidão. Pera aí, Zangata. Tá sem gasolina. Eu tenho... Você tem gasolina aí? Vambora. Então coloca aí, pô. Tem que estar destrancado, né? Vou se trancar. Cuidado, hein? Se esse cara quer acertar, não, Zangata. Não, pede tudo sacanagem. Pera aí. Esses caras querem acertar nós, hein? Tá colocando pra mim, pai? Pronto. Pra mim não tá aparecendo, não. Pelo cara de bolacha. Tá colocado, Zangata? Calma aí, por si. Mas assim, tanto cara... Pelo cara de bolacha, você tem biscoito aí? Tem não, pai. Compressa o celular aí, eu juro que eu devolvo. Tem não, pai. Tá bastecendo. Vai cair caindo. Tá bastecendo, Jano. Fechou. Valeu, mecânico. Poxa, perdi. Pô, mano. Nossa, se eu ia usar água, eu dei pra você. Usa gasolina. Me amaroca e os caras desmancharam. Pera aí, pera aí. Pera aí, mano. Tentando usar aqui o bagulho. Zangado. Usar o quê? Sem vontade de usar perto. Vamos no posto rápido, porque tem só uma gotinha pra chegar no posto. Bora, abre o carro. Então, tu chama o Zangado ali, pô. Ele vai vir, pô. Chama ele aí. Abre o carro aí. Bora, Zangado. Bora lá no posto. Ele vai no posto aqui de combustível. Bora, abre. Abre. Vambora, trota. Você sabe que esse carro aqui é mais bonito por dentro, né? Gostaram? É chique, chique. Vamos ver se chegou no posto, né? Quando eu crescer, eu quero ir ter um dedo. Ele vai chegar, não. Vai indo, vai indo. Vai não? Vai não. Tá dando pra trás, em vez de ir pra frente, ó. Ah, não vai não. Vai no shift. Vai no shift. Vai no shift. De novo? É, mano. Desculpa. Eita. Eu tô pesando o carro, é? Eu tô pesando o carro, velho. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Bora ter que correr, né? Aproveitar e comprar o celular aqui, né? Que eu tô sem. Não chegou no posto, tá lá? Ele chegou perto. Ai, quase que ele mata todo mundo. Comprar aqui o celular. Pra mais água. Comprar, tipo, três águas. Pronto. Chuchu, beleza. Pode me dar um dinheiro. Ah, tá aqui. Só pra tirar minha multa. Toma essa moto pra você. Vai lá. Pega de presente. Eu acabei de tomar a multa. Tá aí? Posso agarrar? Oi. Cheguei. Obrigado pela moto. Pra esses caras abastecer, né? Vocês tão me ouvindo? Tô me resolvendo. Tô me resolvendo o BO, mano. Que deu aqui. Ah, tá. É, eu falei. Agora aqui eu tô clipando. Mas como é que eu faço depois pra jogar isso aqui pro Twitch? Twitch? É, eu ficar ao vivo lá. Aí você tem que baixar. É, isso aí você não vai conseguir fazer agora, não. Tem que fazer com calma. Sim. É aqui, ó, Zagat. Deixa eu montar um negócio. Tá, depois entra pra mim, mano. Porque tá salvando onde é que tá meu disco C. Onde é que tá tudo baixado, viado. Tenta jogar no meu HD. Pra salvar os clipes. Você consegue olhar isso pra mim? Mas você tá... Não sei se vai conseguir a vacina, viado. Tá com o dinheiro na mão aí? Tô. 4 mil só. Ô, vamos roubar carro, viado. Tô com duas... Ué, tamo tentando, mas tá difícil. Vem, Zagat, te perguntar. Ó, eu tô. Aí você consegue depois acessar aqui pra mim e colocar pra salvar no outro? Porque senão minha mente vai travar daqui a pouco. Se eu ficar gravando aqui. Depois eu consigo sim. Aí toda vez que eu terminar de negoçar é só ir lá e excluir, né, mano? Isso. É, ué. Agora aqui, agora mesmo eu tô clipando. Mas eu vou deixar pra clipar só quando eu ver que tem algum risco, né? Isso, filho. Não, mas nem precisa aqui. Nós já tá com o olho aberto aqui. Ok, eu vou ficar tranquilo. Fica tranquilo. É, nós três com o olho aberto. Então pronto. Chuchu, beleza. Bora, cara. Vai no azulzinho lá. Cadê aí, ó? Você vai dirigir meu carro não. Que foi, cara? Ignorança. Que azul. Que azul, cara? Que azul que é esse aí? Ih, que gasolina? Que gasolina que vocês colocou? Tem um pouquinho aí, ó. Tem um pouquinho aí, ó. Vai lá na bomba. Pera aí, viado. Pera aí, pera aí. Vai dar aquela... Deixa eu entrar aí. Deixa eu entrar na boleia. Na boleia. Na carteira e não na mão. Então eu não acesse. Eu tô com dinheiro na carteira, viado. Não, tem que tá na mão, viado. Você tem que descer do carro aí, mano. Ele que botou o combustível. Não é isso, não, mano. Ele tem que tá com dinheiro na mão. Eu tô com 5.453 na carteira, viado. Abre aí, rapidão. Sacado, na carteira. Abre aí, rapidão. Abre aí, por favor. Tem que abater essa equipa aí, ó. Abre aí, viado. Eu não sei, cara. Abre aí. Ninguém vai roubar seu carro não, doido. Eu sei que você não vai roubar. Eu tô com medo de roubar não, pô. Parece que tá com medo. Você vai me matar aqui se acelerar o carro. Menino, menino. Você sabe que você tá mexendo não, hein. Não se controle com isso não, tá? Você vem pra cá, viu? Sai fora. Aí, ó. Ele botou o combustível. Deu agora? Deu, aí. Deixa eu ver agora. Deixa eu ver. Vai aparecer gasolina. Eu acho que você não ligou o carro. Ah, agora deu, pai. Principal. Voltou a ser ligar o carro. Vai no HP que eu tô praticamente morto. Tá quase cheio. Não deu pra encher tudo, não. Que que eu não fiz, pai, que você falou? Você não ligou o carro. Você quer com emoção ou sem emoção? Não, sai fora. Mano, eu tô quase morto. Quer com emoção, mano? Vamos com emoção, então. Não, vião. Você é doido. Você não tem coragem. Ah, duvida? Agora joga esse carro no meu carro. Cara, agora eu duvido, viado. Eu duvido. Ô, Mineiro, se fizer sacanagem comigo, vai ser pior pra você, viado. Eu duvido. Eu só não vou fazer porque os agatas morrem. Pera aí, estão me ligando aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu ir no P1 aí, cara. Isso é perigo. Eu te roubo. Fala, mano. Por que que eu não vou no P1, viado? Eu sou bom. Tá no posto? Que posto? De gasolina? Atrás? Deixa eu ver se essa moto aqui tá aberta. Tá de frente a pra raiz? Não quero não. Vai lá no hospital logo. Eu vou ter que ir a pé, viado. Vai lá no hospital depois... Pera aí. Só vou largar o menino aqui no HP e tô indo pro posto. Encontro no HP, mano. Escutou? Escutei. Fechou, valeu. Encontro no HP, bora. Mano, esse carro é? Que aventura hoje, hein, gente. Senti aventureiro. Eu quero roubar carro, viado. Pois é. Aquele meu bela lá, eu já resolvi. Ah, já? Foi erro dos caras, foi não? Mano, eu conheço o dono de tudo lá, entendeu? Eu mandei pra ele, mano. Ó, é o seguinte, ô Charles. Eu gosto de você com pessoa bacana pra caramba. Teus amigos tão fazendo besteira. Se você... Próximo, meus queridos. Se você não puxar o dorelho dele, eu gosto de ouvir. É entrar na rádio 966. Tô na 834, mano. 966, todo mundo. Tem que ter mais gente nela. Ô, ô, Zé. Stronda. Douro boi. Se você for com a minha cara, você fala, maluco. Ela é o Stronda. É a Bodybuild. É a Bodybuild, rapaz. Quem tá mexendo com ele aí? Quem tá mexendo com ele aí? Quem tá mexendo com ele aí? Vocês vão ver, hein? Quero pegar quem tá mexendo com ele aí, hein? Que que é isso, cara? Deixa eu pegar. Manda o passaporte pra mim. Valeu, doutor. O que ela falou? Achei 5 de tu. Me diz uma coisa. Você tem ração alérgica a algum medicamento? Tem, não tem, não. Tem, não. Não, tem, não. Eu sei, eu sei. Você já estaria morto porque você, eu acredito. Você aplica muita coisa aí. Não, não, não. Ele tem sim, ele tem sim. Você vai matar, ele vai ter que pagar a indenização. Tô avisando pro senhor, hein? É, se eu for vender carne, eu acho que eu tiro só da indenização nesse bicho. Sai fora, maluco. Você parece que bebe, você bebe? Só um pouquinho. Depende das horas. Meu, hein, doutor, é maluco. Ai, eu sou lento. Ele tá, ele tá. Eu sei de tudo, eu sei de tudo. Ele tá. Você vai ficar bela. Ele só pensa em beber, você acredita, doutor? É, eu tô vendo. Ele é bem hiperativo. Tô sabendo isso. Tá falando que eu sou o Lelé das Ideias? Não, 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 seu médico. Parece lá na porta do hospital pra você ver. Você não é o Lelé das Ideias. O que que é isso? Você vai querer agredir um médico? A pessoa que te ajuda no dia a dia? Eu não falei isso, não. Eu faço isso. Eu sou só com o mesmo. Não, não. Não, não, eu não falei isso, não. Eu não. Gostei dos músculos. Vocês são bem fortes. É, rapaz. Você não pode mexer com ele, não. Você não, você mexer com ele, você vai estar mexendo comigo. Eita. Tá bom. Fique bem, vocês vão se divertir muito aí. Tchau, tchau, doutor. Tamo junto. É zangado. Meu Deus, se o Uber não para de tocar não, velho. Desliga. Deixa eu falar. Vou ter que pegar andando, hein, cara. Vai lá, parceiro. Quando eu tiver aí, eu ligo pra você, fechou? Liga aí que não é prazer, né? Fechou, é nóis. Tamo junto. Se você quer mexer com ele, eu vou bater nele. Você mexe com ele pro seu? Mexe com ele aí pra você ver. Mexe. Mexe. Eu? É, mexe com ele aí. Maluco. Falou, zangado. Tamo junto. Falou, parceiro. Vazar. Zangado, gente boa de barra, cara. O cara é zica. Que é a segurança, tá? Segurança. Segurança aqui da boate, que é eu. Olha só. Tem que botar um radar aqui, hein. Tem que botar um radar aqui, moça. É, tá precisando mesmo. É, que isso. Loucura. Truíno tudo aqui na frente. Que ignorância, né? É, fica comigo não, maluco. Tá caçando o branco, cara, aqui. Rapaziada. Rapaziada, tamo junto pelo videozinho aí, cara. Esse vídeo aqui fica o chuchu, beleza. Certinho, legal. Gostosinho no azeite. Muito obrigado. Tamo junto. Acompanhe os próximos vídeos pra você não perder, cara. O zangado. Você viu o zangado? Gente, boa demais, mano. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri